Olá, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de novo hoje, dia 2 de julho, quarto jogo do Brasil na Copa. Hoje o Brasil, daqui a pouquinho, vai enfrentar o México e agora é mata-mata. Quem perder cai fora. Estamos aqui todos ainda na torcida pelo Brasil. Viu? Apesar que o luto continua. E eu vou dizer por quê. Eu tinha assistido uma notícia na internet, dessas que o pessoal posta por aí, pra todo lado, e eu achava que era fake news. Não me preocupei, fiquei tranquila, mas hoje de manhã estou eu assistindo ao jornal da Jovem Pan, Jornal da Manhã da Jovem Pan, e o jornalista dá a seguinte notícia, que eu pensava que fosse fake news. O ministro Dias Toffoli acaba de negar monocraticamente um HC para um réu que furtou uma bermuda e devolveu. E qual foi a fundamentação jurídica dele? É que o princípio da insignificância não se aplica quando o réu é reincidente. Fundamentação jurídica consolidada pela jurisprudência nacional. Mas o que está errado não é a fundamentação jurídica do ministro Dias Toffoli, é a falta de coerência. Afinal, será que ele se esqueceu que ele liberou José de Seu, a semana passada, num HC, cuja pena ele já estava cumprindo e que ele é reincidente em crimes de lavagem de dinheiro que não furtou, mas roubou literalmente a nação brasileira? Ou o ministro Dias Toffoli está muito esquecido, ou, na verdade, não é a justiça que é cega, é você, eleitor, somos nós, brasileiros. Acorda, Brasil! E vamos que vamos!